Momento Saúde, Hospital São Domingos Bom, no caso, a trombose venosa, né, que nós vamos abordar hoje, trata-se de uma, a presença de um coágulo dentro do vaso, né? Então, o coágulo é uma formação de sangue mais sólida que ocorre, e esse coágulo dentro do vaso, ele vai provocar uma obstrução dessa veia e, eventualmente, ele pode se desprender, se soltar pela veia e parar nos pulmões, que é a famosa embolia pulmonar. O diagnóstico de trombose, ele é clínico e laboratorial, né? Mas alguns pacientes, infelizmente, eles não apresentam sintomas. Então, muitas das vezes, a gente tem que correlacionar a suspeita ou os fatores de risco e fazer uma investigação mais ativa para tentar fazer esse diagnóstico. No entanto, o quadro clínico mais comum são as tromboses de membros inferiores. O paciente, normalmente, relata uma dor no trajeto de alguma veia ou uma dor mais difusa na perna ou na coxa, associado, eventualmente, a um aumento do diâmetro do membro. Nós percebemos, às vezes, que o paciente nota uma desproporção entre uma perna e a outra e, até mesmo, o aparecimento de vasos superficiais, de varizes que o paciente não tinha anteriormente. Então, esses sintomas, né, são bastante comuns em pacientes que apresentam quadro de trombose venosa. Além do diagnóstico clínico, é importante a gente confirmar esse diagnóstico de trombose e esse diagnóstico é feito, na maioria das vezes, com exame de ultrassom com Doppler, onde nós podemos visualizar o vaso através do ultrassom e confirmar se há ou não a presença de coágulo nesse vaso. É um exame extremamente simples, rápido e muito objetivo, né? A sensibilidade do exame é muito alta. Em alguns casos, onde a gente tem uma suspeita de trombose em segmentos onde não se consegue verificar através do ultrassom, por exemplo, trombose, a embolia pulmonar, no caso, né, você pode fazer o uso de exames mais aprimorados, como, por exemplo, a tomografia, que é um exame que ajuda muito a definir o diagnóstico de trombose nesses segmentos onde o ultrassom, às vezes, não tem tanta sensibilidade. A COVID-19, por ser uma doença muito nova, ela trouxe vários, né, a gente está aprendendo a conhecer mais essa doença e uma das coisas que foi observado nos pacientes, principalmente naqueles pacientes que faleceram, foram feitos estudos com necrópsias, identificaram que havia um aumento de trombose, principalmente ao nível dos pulmões, e agora a gente estudando mais, a gente conhece um pouco mais a fisiopatologia da doença e sabe que o vírus provoca realmente uma interação junto ao endotélio, aumentando a formação de fatores de coagulação, principalmente na fase mais inflamatória da doença. Então, isso trouxe, né, foi muito importante na condução, né, no cuidado desses pacientes, principalmente os pacientes mais graves, no sentido de prevenir essa complicação e usando as medicações, os anticoagulantes, a gente conseguiu, né, existem já trabalhos mostrando que você conseguiu melhorar o resultado desses tratamentos, desses pacientes em situação mais grave. Mas, basicamente, a gente já percebeu que existe uma predisposição maior por conta, realmente, da infecção com o vírus. O tratamento da trombose, ele, basicamente, é baseado no uso de uma medicação, que existem várias classes, né, existem comprimidos, existem medicamentos que são injetáveis, que, basicamente, servem para fazer uma anticoagulação. Então, o objetivo do tratamento é impedir que se formem novos coágulos. E as medicações dos anticoagulantes são os medicamentos usados nesse sentido. Então, nós vamos ter os medicamentos mais tradicionais, como a heparina, ou a heparina de baixo peso molecular, que é o clexane. Essas medicações são feitas, né, injetáveis ou subcutâneo, e elas vão ter uma ação rápida no sentido de fazer essa anticoagulação. Mas, atualmente, existem os anticoagulantes, os novos anticoagulantes orais, que agem numa fase mais avançada da cascata de coagulação, e eles são administrados por via oral. Também são medicamentos muito eficazes, né, que são mais fáceis de fazer a utilização. Outra coisa importante é saber que os anticoagulantes, eles não podem ser tomados de forma indiscriminada, porque apresentam riscos também. Como qualquer anticoagulante, o paciente pode apresentar um risco de apresentar sangramentos, né. Mesmo a gente querendo proteger o paciente da formação dos coágulos, existe essa possibilidade de acontecer, eventualmente, um sangramento. Por isso é importante que o uso dessas medicações seja feito, baseado na indicação do médico. A prevenção é uma coisa fundamental, né. Então, se nós formos avaliar a população em geral, existem indivíduos que apresentam fatores de risco maiores para a formação de coágulos. Mas isso não significa que todo mundo tem que tomar medicação para prevenir a trombose. Basicamente, a gente vai tomar algum cuidado especial naqueles pacientes que têm fatores de risco, por exemplo, como uma cirurgia prolongada, uma internação prolongada, ou um paciente que tem uma doença hematológica, né, um distúrbio do sangue que aumente os fatores de coagulação. Os pacientes oncológicos também são pacientes bastante delicados nesse sentido, porque algumas patologias a gente sabe que eles apresentam um risco maior de trombose. Então, as medidas gerais que todo mundo pode fazer são, basicamente, atividade física, o controle de peso, eventualmente usar uma meia elástica, aqueles pacientes que vão fazer viagens prolongadas, né, viagens de avião de 10, 12 horas, a gente sabe que isso é uma condição de risco, né, um paciente que vai ficar sentado muito tempo. Então, a gente sugere para esse paciente fazer o uso da meia elástica, ele procurar deambular durante a viagem, não ficar parado todo o tempo da viagem. A ingestão de líquidos é importante, porque o paciente bem hidratado, o sangue tem menor tendência a formar coágulos. Então, são medidas simples que todo mundo pode fazer e não interfere em nada. E naqueles pacientes que vão se submeter, por exemplo, a procedimentos cirúrgicos, internações prolongadas, esses pacientes, eventualmente, podem fazer o uso de medicações também com a prescrição do médico para prevenir o aparecimento de trombose. Um outro exemplo muito comum, né, que a gente tem uma preocupação especial, são os pacientes submetidos a cirurgias de joelho ou cirurgias de quadril. São cirurgias ortopédicas. Muitas das vezes, esse paciente já tem uma idade um pouco mais avançada e apresentam um risco maior. Então, é uma preocupação, o próprio ortopedista, na grande maioria das vezes, eles mesmo fazem a indicação dessas medicações para que o paciente use antes, durante e até mesmo após o procedimento cirúrgico para prevenir o aparecimento de trombose. Depois desse momento, durante essa pandemia, a gente sabe que houve um isolamento social importante, mas a gente tem que se preocupar em cuidar da saúde. Então, muitas pessoas que estão em casa, mas que eventualmente têm algum problema de saúde e precisam procurar o atendimento médico, que façam de forma responsável, procurando os serviços que oferecem uma boa condição de proteção para que eles possam dar continuidade aos seus tratamentos, eventualmente detectar doenças que possam estar acontecendo durante a pandemia para evitar complicações maiores no futuro. Momento Saúde e Hospital São Domingos